A CI continua a cooperar com os parceiros de linhas ministriais na implementação do Plano Ação Nacional sobre o Combate à Violência com Base no Gênero. A Secretaria de Estado para a Igualdade de Gênero e Inclusão mantém a coordenação com vários ministérios e parceiros no reforço da proteção das mulheres e crianças. A Secretaria procedeu à avaliação dos trabalhos realizados neste ano, juntamente com as instituições de Estado e os parceiros. Anualmente nós temos que ter esta reunião duas vezes por ano, reunião da Comissão Interministerial para coordenação e monitorização da implementação do Plano de Ação Nacional contra a Violência Baseada no Gênero. Esta é a segunda reunião que nós temos neste ano e nós temos alguns progressos na implementação de diferentes atividades, especialmente para assegurar a implementação do Plano de Ação Nacional contra a Violência Baseada no Gênero. E esperamos, espero, esperamos que com essas reuniões que nós temos, irá fortificar a coordenação dos esforços de todas as partes integradas na Comissão Interministerial. A ONU Mulher é entre as organizações que está sempre ao lado da CI no combate à violência com base no gênero. O organismo disponibilizou mais de 100 mil dólares americanos para a iniciativa. A ONU Mulher ofereceu 100 mil dólares durante dois anos. As verbas destinam-se ao programa do Plano de Ação e Monitorização das Atividades com base no gênero em Timor-Leste. O governo prevê em 2021 mais de 2 milhões de dólares americanos para os programas de empoderamento da economia nas mulheres. Segundo a governante, os parceiros mostram-se disponíveis de continuar disponibilizar apoio financeiro para programas da Secretaria. José Arousa, Agostinho Neno, na reportagem.